Olá tudo bem com você estamos aqui para mais uma edição do nosso anefac News ao meu lado tem meu doutora Tati Olá tudo bem e ao meu lado Fran do valor econômico muito bom o papo hoje é sobre diversidade e capital intelectual mulheres no mundo do trabalho Tati conta para mim quais são os principais desafios na sua visão é eu principalmente né como contadora né analista dentro de uma empresa de saneamento tem muitos desafios né a gente sabe que é é uma um ramo que predominantemente masculino é então a gente precisa parece que sempre demonstrar mais competências do que nossos colegas aí de considerados aí que eles são maiorias né então vou começar com isso deixar um pouquinho para França pegar o gancho aí da Tati ela falou do setor dela né setor de saneamento enfim e no jornalismo né a gente tem uma ideia de que o jornalismo é mais de velho as suas pessoas têm uma cabeça um pouco mais né aberta e tal é isso mesmo exficiente área jornalística é bem ampla realmente assim é bem a mistura bem sadia né tá eu cuido da área de publicidade legal tá que é o gancho que a colega falou um ambiente muito masculino porque eu cuido da parte comercial que são as publicações da cf e dos atos societários tá eu lido com que contador controladoria e como a colega falou muito masculino que ainda bem que esse cenário está super mudando né gente porque assim cada vez mais a gente vê balanços assinados por a parte de mulheres área de conta controladoria e auditoria também com nicho maior para o público feminino então isso é muito sadio e muito feliz para nós né Tati é ver essa esse crescimento da mulher nesse mercado que era bem masculinizado sem ofrecer tá falando eu me lembrei não vou citar o nome aqui da marca mas é a única demonstração que eu costumava ver publicada que era cor-de-rosa era de uma grande varejista aí do mercado nacional né e realmente acho que tinha um toque feminino ali nessa publicação não tinha não tem mais agora ele publica sem o rosa eu eu lembro muito bem dessa publicação era era mas acho que por conta também se carregava a marca né então era meio que uma era uma identidade da marca e quando você abrir o jornal e via o adf você já sabia de quem se tratava sem olhar o nome exato então você tá vendo como funcionou querendo ou não ele colocava um marketing institucional na df dele e funcionou porque você lembra bastante eu usava muito para dar aula essa essa publicação da referência exatamente o Tati além da da coloração diferente que se dá né no mundo do trabalho que mais podemos falar e explorar desse universo nós né como empresa de saneamento é bem interessante a gente tá atualmente com 35% né do nosso quadro feminino e é muito engraçado a gente passa por diversas auditorias e uma delas é do nosso relatório de sustentabilidade então eu levo os auditores nas nossas estações de tratamento de esgoto nas nossas estações de água de reuso quando eles chegam lá a gente tem a uma das nossas e par é gerenciada por uma mulher um dia na mulher quando eles chegam e olham né é essa engenheira lá tomando a frente dessa dessa é uma unidade grande né então tem estrutura tudo eles e no final da auditoria foi engraçado né a gente nós recebemos essa visita das auditorias em setembro duas auditoras então assim é muito legal você receber duas já é auditoras e a gente levou né elas nos nossos ambientes no final as falaram nossa como é legal o trabalho de vocês porque realmente aqui a gente vê as engenheiras trabalhando contadores contadoras né então a gente tem sim é gratificante para nós né é olhar uma estação de tratamento de água de reuso sendo gerenciada por uma mulher com certeza são competências que ela desenvolveu que ela estudou e ela é competente para falar naquele lugar sim a gente tem muito isso né Fran você pegar até voltando o gancho dessa publicação cor-de-rosa a gente tem muito dessa construção do estereótipo né eu ia comentar isso que é muito engraçado quando você pega algo muito grande né como ela citou da do tratamento dos outros é algo grandioso aí quando você coloca a frente quem é que cuida daquilo e vem uma mulher as pessoas olham diferente se fosse um homem sim sim porque ainda se tem essa coisa de olhar e falar assim nossa mas é ela que cuida de tudo isso como se ela não fosse da conta de tudo aquilo mas o cara se a gente dá conta de casamento de casa o restante fica muito pequeno sabe que uma das exigências de um investidor externo que a gente tava buscando né financiamento de de obra é exigência não uma colocação né nós né como empresa de economia mista nós fazemos concurso e ela questionou né como que vem escrito seus editais encanador mecânico né né pera aí daí fez esse momento que ele falou eu falei assim nossa a gente reflete a gente uma unidade que tinha só um banheiro feminino assim é um outro lado que a gente também está aprendendo né evoluindo porque as pessoas também não tem essa cultura então no nosso edital encanador então isso tem que mudar né é é pessoal que faz se você coloca só um enganador você já só fechando direcionando né e muita assim é o viés né porque você involuntariamente você requisita um engenheiro né isso aí o processo já começa a pedir alguém do sexo masculino né e hoje cada vez mais as mulheres estão tendo informações me eu vi esses dias uma matéria de uma mulher que ela tem uma mecânica o cara entrou para arrumar o carro falou quero falar com como responsável pela vacina sim ela falou sou eu ele você então deixa para lá ele foi embora sim quer dizer ele ainda acha que ela não vai dar conta do carro dele né então para você ver mas eu acho que esse mercado está tendo uma visão diferente nós estamos indo para mercados que não tinham antes pedreira a área mecânica tudo toda essa área porque eu vejo que assim o que o homem consegue qualquer pessoa consegue independente de ser mulher né é questão de se aperfeiçoar estudar e querer né tá isso é mais importante você querer é chegar lá sim o é tem um ditado que eu uso muito que é o que a biologia permite a a cultura veda né porque na realidade não é uma limitação em relação ao corpo mas é uma questão da estrutura da sociedade que ainda funciona com esse olhar né Tati você acabou de se tornar doutora né doutora Tati agora terminou aí o seu doutorado e no campo acadêmico também você sente esse olhar olha que engraçado engraçado no nossa turma tinha oito pessoas três mulheres então assim é eu comecei a refletir e daí o ano passado num num congresso também eu fui para uma sala só de que falava de diversidade é do do das mulheres em conselhos né de administração conselhos de empresa e foi muito interessante que me fez também refletir é porque que nós não estamos tanto na área acadêmica porque que tem menos doutoras né pelo menos na área de controladoria né eu tô falando especificamente de uma área de controladoria menos doutoras e mais doutores e do final ainda um duas delas é eram quatro mulheres né eram quatro mulheres duas não não continuaram não finalizou então assim é ainda a gente tem não sei se é pela pela dupla que a gente tem né dupla jornada então assim me fez refletir sobre isso porque que nós não estamos aqui porque eu eu estou sim né eu fiquei refletindo eu não sou melhor do do que ninguém né todas a gente consegue ter as mesmas condições mas é os estudos sobre isso principalmente na dentro de conselhos são bem interessantes eles conseguem chegar assim a vários tópicos que que vão justificando né a gente não tá lendo tanto maternidade dupla jornada né inclusive o trabalho né o nobel de economia do ano passado né foi para professora Cláudia lá que estuda exatamente esse impacto né da da carreira o a carreira da mulher a evolução da carreira da mulher né que acaba por conta dessa jornada dupla tripla às vezes acaba sendo vedada né muito mais do que a do homem tem o fran e mais além disso né as questões aí de mulher no mercado de trabalho também temos questões raciais que se envolve muitas vezes a discussão né mulher né cor de pele tudo isso vai vai carregando e vai carregando mais né muito muito e isso é uma coisa interessante porque lá em casa eu tenho uma filha né meu esposo é negro e eu tenho uma filha que puxou os avós que é branca 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 do cabelo liso e eu tenho a minha pretinha a minha mulata sim que gosta do samba então a gente tem em casa a gente tem que trabalhar muito isso até mesmo por conta de interno né das irmãs uma ser muito diferente da outra então a gente sempre procurou passar para as duas né os valores delas são iguais tanto que eu brinco com a minha caçula que a Giovana ela ela tem um empoderamento por ela às vezes ela sai com o cabelo daquele tamanho e fala filha prenda esse cabelo por quê então assim a gente procurou passar para ela seguinte a cor da tua pele não define quem você é o que vai definir o que você é é o que você vai fazer da sua vida e ela tem 21 anos é extremamente empoderada faz estágio trabalha se vira sozinha e ela ela fala né aquela brinca fala assim mãe realmente assim porque já aconteceu dela sofrer racismo com o nosso junto tem e você pensa que eu precisei defendê-la de forma alguma ela foi conversar com a pessoa você tá você acha que teve algum problema assim a parte racial ainda é uma coisa que tem que ser muito trabalhada nas empresas é existe aquela questão de da inclusão eu ainda acho que é um pouco disfarçada acho que tem que trabalhar tanto quanto sem a mulher né a diversidade a inclusão nas nas grandes empresas eu acho que é muito importante essa questão racial também né muito bom falamos aqui de mulheres no mercado de trabalho eu falamos na academia falamos aqui de questões raciais enfim o papo foi amplo quero agradecer então doutora tati muito obrigado pela presença fran do valor econômico muito obrigado obrigado a gente volta qualquer momento com mais uma edição do nosso anefaq news siga nefaq nas redes sociais